Boa noite, o canal Duas Antenas. Como foi a maior treta que vocês já tiveram durante uma live? Nunca. Durante uma live? Não teve treta? Tem sentido. Sentir de briga, a gente brigar aqui no meio da live? Nunca teve. Até porque a gente é louco. A gente discute aqui nas lives, mas briga nunca teve. É, às vezes discorda. Às vezes discorda. Com convidados já teve? Não, a gente resolveu uma treta numa live, que foi aquela que veio aqui o Vertão, não sei o quê. É verdade, é verdade. Foi uma treta resolvida. Que o Vertão, inclusive, tentou me derrubar. Passou uma rasteira torta, tentou me derrubar no fim da live no chão. Não conseguiu. Tentou? E eu terminei a live em paz. Eu não acatei a violência que ele tentou incitar ali no meio da transmissão. Pô, vai acreditar que ele tentou de agredir. Mas ele tentou mesmo. É só ver lá, ele tentou me derrubar no fim da live. Eu vou ver. Passou a perna em mim. Eu vou ver. Eu quero ver. Tá vendo? Isso é treta, tá vendo? Ah, é, você vê. Fala tretão. É o seguinte. Mas não teve treta. A gente, às vezes, bota o Marcel aqui, rola umas faíscas pra lá e pra cá, né? Não, é. Às vezes rola o quê? Discordância. O que o Will fala, eu concordo, por exemplo. Discordamos o tempo todo. Mas não é briga. Por exemplo, um tá falando, o outro fala por cima, aí às vezes rola um desconforto. Tanto de uma parte dele quanto da minha também. Teve aquela vez do Ralf, que eu pistolei. Que eu pistolei real. Não foi comigo, foi com o Ralf. Foi com o Ralf, porque ele ficou... A gente combinou um monte de coisa e ele fez tudo errado aqui na hora da live. Ficou ainda não levando a sério. Uma hora falou que eu não tinha falado nada e eu falei teu... Fiquei nervoso ali na hora. É, falou mesmo. Falei mesmo, escapou. Foi a única vez dessas 100 lives que eu... Agora, tem umas treta que a gente passa às vezes que vocês não sabem. Tipo, às vezes a gente tá com o maior sono aqui. A gente tá segurando a treta. É. O maior sono é um programa técnico, tem que gravar depois da live. Ou bate aquela vontade no banheiro, no meio da live, a gente segura. Tem que ficar aqui. E as banquetinhas foram a maior treta, hein? No começo. É. Se for parar pra pensar. Agora não. Agora a gente chega até o fim da live. Não for tranquilo. E por isso, né? Enfim, vamos lá.